Olá, meu nome é Juliana, sou professora da Região Municipal de Itapevi e estou aqui mais uma vez trazendo sugestões e atividades para vocês alunos da EJA. Lembrando que o acesso a esses vídeos e aos anteriores vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura de Itapevi. Então vamos começar? Na língua portuguesa vocês irão encontrar no quadro de rotinas que está lá no site um link para ter acesso a um vídeo e nesse vídeo vai estar explicando sobre os alimentos de origem mineral, vegetal e animal. Então vocês vão assistir esse vídeo e depois registrar no caderno em forma de lista esses alimentos. Mas para ajudar vocês eu também trouxe algumas imagens aqui. Esse daqui está trazendo os alimentos de origem mineral. Esta alguns alimentos de origem animal e por fim esta aqui os alimentos de origem vegetal. A próxima atividade os alunos do termo 1 vão trabalhar com os artigos definidos que são essas letrinhas aqui. A, O, As e Os que vocês vão colocar antes de cada palavra dessa lista que vocês criaram na atividade anterior. Eu usei como exemplo aqui a palavra tomate e laranja. O tomate, os tomates. A laranja, as laranjas. Não precisa ser com todas palavras. Vocês podem selecionar aí umas cinco. Já está ótimo. E o termo 2 vai trabalhar com o verbo. Lá no quadro de rotina vocês vão encontrar a explicação detalhada sobre o que é verbo. E depois quatro frases para vocês destacarem o verbo da forma que vocês acharem melhor. Eu, por exemplo, coloquei ela de vermelho e sublinhei embaixo. Esta já é a primeira frase. Então eu já respondi qual é o verbo dela. É a palavra bebeu que vem do verbo beber. Vamos passar para a matemática? A primeira atividade serve tanto para o termo 1 como o termo 2. Nós vamos trabalhar com os números pares e ímpares. Os números pares são aqueles que têm terminação em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Porém, o termo 1 vai analisar essas imagens aqui, essas quatro imagens. E vão escrever no caderno se a imagem 1 está registrando objetos que têm uma quantidade par ou ímpar. A mesma coisa com a imagem 2, a imagem 3 e a imagem 4. E o termo 2 vai criar uma tabela dividindo em pares e ímpares. e procurar números do seu dia a dia, da sua rotina para estar registrando aqui. Como por exemplo, o número do seu ônibus. O meu é 422. Então ele seria um número par. Eu iria registrar na coluna par. O número da minha casa é 155. Ele seria um número ímpar. Então eu iria registrá-lo do lado ímpar. Tudo bem? A próxima atividade, o termo 1, vai encontrar lá no quadro de rotina, essa imagem aqui, nesse conjunto. E vocês vão trabalhar com os cálculos da adição e multiplicação. Então basta olhar aqui as imagens para colocar a resposta na frente. Certo? E o termo 2? Imaginem que vocês receberam uma caixa de chocolate deliciosa. Igual essa aqui. Contendo 12 bombons dentro dela. Agora, e se ao invés de uma, eu tivesse 3 caixas, iguais a essas? Então o termo 2 irá registrar no caderno quantos bombons teriam ao todo dentro dessas 3 caixas. Lembrando que cada uma tem 12 chocolates dentro. E para finalizar, a atividade de ciências, vocês também irão acessar lá no quadro de rotinas, o link para assistir a um vídeo. E depois, vocês vão tentar criar um cartaz, pode ser até mesmo na folha do caderno, sobre o que vocês entenderam. Dica? O vídeo fala sobre o Covid-19. Bom, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos. Também não esqueçam de manter a higiene. Se for sair de casa, use máscara. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.